Chegamos! Olha nós aqui mais uma vez, é isso aí, tamo junto, hein? De novo, que bom! Tudo bem com você aí? Tudo bem comigo aqui? Tudo bem conosco aqui? Vamos que vamos, tá bom? Porque hoje tem bastante coisa bacana nessa aula. Vamos fazer assim, vamos começar, né? Vamos com a apresentação aí na tela, pra gente ver tudo que vai acontecer, né? Essa é pra você, essa aula é pra você, né? Aluno, aluna, estudante do nono ano, certo? E o que é que a gente tem pra essa aula? A gente vai ver aí situação, uma situaçãozinha que envolve transformação de unidade de medida e essa medida vai ser volume, né? Na aula anterior a essa, a gente começou a fazer isso. Nessa aula aqui, a gente vai meio que colocar em prática o que a gente acabou vendo lá na aula anterior, certo? Mas antes, né? Deixa eu me apresentar, não posso esquecer, eu sou o professor Iago Ramos, venho lá da Escola Municipal Faustino de Azana, tá bom? Eu tenho pele branca, o meu cabelo ele é preto, no momento eu visto uma camisa cor de vinho, por cima o jaleco branco e aqui atrás, né? O cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana, tá bom? Olha só, se liga nessa daqui, ó, deixa eu te fazer essa perguntinha. Qual grandeza ou medida são botões no controle da TV? Pois é, e aí, né? Pensa um pouquinho qual é a grandeza ou qual é a medida que são botões no volume da TV? É o volume! O volume, né? Ô, piadinha! Ai, que bacana, né? Mas, claro, esse volume aqui, né? É o volume medida, esse que a gente tem estudado aí, né? Pois é, nessa aula a gente continua com ele, tá bom? E aí eu quero saber o seguinte, ó, conforme aí o que a gente já conseguiu ver de umas aulas, né? De antes pra cá, o quanto é que você sabe sobre essas medidas de volume? Você sabe quanto? Aí eu quero te dar aqui um parâmetro, ó, uma escala, né? Você sabe pouco? Número 1 em vermelho, né? Você sabe metade das coisas que a gente viu? Número 2 em laranja. Você sabe a maioria das coisas? Número 3 em amarelo. Ou você sabe bastante coisa? Número 4 em verde. Queria que você fizesse essa autoavaliação aí, tá? E tentasse ver onde é que tá ali, né? O nível, né? Do quanto você tá sabendo sobre essa coisa de medidas de volume. Mas deixa eu te dar um tempinho pra pensar, né? 30 segundos pra você fazer essa sua avaliação aí. E perceber como é que você tá, né? Dominando, vamos dizer assim, esse conteúdo, tá bom? Faz aí essa autoavaliação, porque ela é muito importante, né? Inclusive pra você mesmo perceber o quanto é que você tá aprendendo do que a gente tá estudando, tá bom? E aí, conseguiu se autoavaliar? Bom, então a partir da sua autoavaliação é que você vai saber onde é que você tem que prestar mais atenção ou menos atenção, né? Onde é que tá mais a sua dúvida? Onde é que você tem menos dúvida? Isso é muito importante, certo? Bom, então assim, ó, vamos aquecer, né? Vamos fazer um aquecimento aqui na aula, mas não é um aquecimento de exercício físico, tá bom? É uma situaçãozinha que vai aparecer na próxima tela e que envolve volume. Olha só. E aí eu quero saber, ó, nessa situação, onde é que estão as unidades de volume, tá bom? E a situação é a seguinte, supondo que cada pessoa necessita de 3,3 metros cúbicos de água por mês para seu consumo e necessidades básicas. Segundo essa informação, qual deveria ser o gasto diário de uma pessoa em litros de água? Considere que um mês é igual a 30 dias. E a informação extra é que um decímetro cúbico é igual a um litro. O que eu quero saber de você é, onde é que estão aí, nessa situação, as unidades de volume, né? Onde é que está aí? Se a gente pudesse pegar um marca-texto e marcar, onde é que a gente ia marcar essas medidas que têm a ver com volume? E aí, já achou? Vamos conferir? Ó, só tem duas, né? Está ali grifado em amarelo. É o 3,3 metros cúbicos e um decímetro cúbico, né? Isso aí são unidades de volume, como a gente já tem esse conhecimento aí de aulas anteriores, né? Essas unidades cúbicas têm a ver com volume. Belezinha? Então, já estamos aquecidos, né? Simbora, porque tem muita coisa legal. Olha só. Deixa eu te falar de uma coisa bastante legal, né? Porque isso aqui também vai servir para a nossa aula, em uma parte da aula que a gente vai precisar fazer cálculos, tá bom? A energia elétrica que chega na minha casa, que chega na sua casa, que é a energia elétrica que te permite estar acompanhando essa aula aqui agora, né? Ela é produzida através da água, pois é, né? Dentro desses espaços chamados de usinas hidrelétricas. E é claro que aqui no estado da Bahia existem usinas hidrelétricas. Usinas hidrelétricas que fazem com que cheguem energia elétrica em nossas casas, tá bom? Mas como é que funciona essa produção de energia elétrica? Como é que a água, né, faz energia? Bom, olha só então. O que é que eu vou trazer para você? Eu vou trazer aqui um videozinho, certo? Nesse videozinho vai ter uma explicação ali sobre como é produzida a energia elétrica, tá? Para você ter esse conhecimento. E, já que a gente vai falar de usina hidrelétrica, depois desse video vai ter coisas, né, sobre usinas hidrelétricas aqui na Bahia. Beleza? Então vamos fazer assim. Eu mudo para o video, tá bom? Fica na tela só o video e a interpretação ali do nosso amigo Jônatas. Beleza? Então vamos lá? Vamos para o video. Vamos para o video. E aí, pessoal, tudo bem? Provavelmente você já ouviu falar bastante de uma usina hidrelétrica. Mas você sabe como ocorreu o desenvolvimento para chegar até as usinas que nós temos hoje em dia? O que é importante saber é que a ideia de utilizar a força da água para realizar atividades úteis aos seres humanos, ela já é bastante antiga. Por exemplo, a roda da água horizontal foi utilizada desde o século I a.C. por muitos gregos e romanos. Ela era usada para gerar maquinários, operando com os mesmos princípios das turbinas modernas. E os moinhos de água já eram utilizados por europeus e chineses com a finalidade de moer grãos. E a partir do século XVIII, as tecnologias como motores, dínamos, lâmpadas e turbinas hidráulicas tornaram possível a conversão de energia mecânica em energia elétrica. Mas as usinas hidrelétricas e as centrais hidrelétricas, elas só surgiram aproximadamente no final do século XIX. Mas, claro, essas usinas eram de pequeno porte, que forneciam energia para as fazendas e pequenas propriedades. E nós podemos dizer que a primeira usina hidrelétrica no mundo foi aberta no rio Fox, em Appleton, Wisconsin, em 1882. Basicamente, um proprietário de moinhos de papel ligou uma turbina de água a um gerador de energia. E aí ele produziu cerca de 12,5 kW de eletricidade. E isso alimentou os dois moinhos de papel e a casa do proprietário. De lá para cá, graças à alta tecnologia, diversas usinas foram criadas. E se você pensar no Brasil, a primeira usina hidrelétrica foi construída em 1883 no município de Diamantina, no estado de Minas Gerais. E a primeira hidrelétrica do Brasil e da América do Sul para serviços de utilidade pública foi a usina de Marmelos, na cidade de Juiz de Fora, também em Minas Gerais, em 1889. E ela foi construída às margens do rio Paraibuna. Mas, claro, essas usinas tinham capacidade limitada de produção e distribuição de energia. E a eletricidade não podia ser armazenada e direcionada para vários locais. Ou seja, tinham uma limitação. E, portanto, as cidades maiores precisavam da combinação de várias usinas para suprir a sua necessidade elétrica. E, por volta da década de 80, se desenvolveu a corrente alternada. Ou seja, a eletricidade passou a percorrer distâncias maiores. E aí, as pequenas usinas foram unidas em um único sistema capaz de fornecer energia para mais de uma cidade. Mas, como eu falei, os avanços tecnológicos que existem hoje em dia nas usinas e no sistema de transmissão de energia permitem uma maior produção de megawatts de energia. E, hoje em dia, a transmissão alcança praticamente a extensão de um país inteiro. Ok, mas já que eu dei um breve resumo da história do desenvolvimento das usinas hidrelétricas, será que você sabe como funciona uma usina? Eu vou descer aqui e aí nós vamos entender o funcionamento de uma dessas usinas. Você provavelmente já ouviu falar que a energia elétrica que chega até nós é gerada em usinas hidrelétricas, correto? Mas, na verdade, ela é resultado de um processo de conversão de energia potencial em energia elétrica. Eu vou explicar isso aqui bem. A água que se encontra na barragem armazena energia potencial. Então, aqui nós temos a água e a barragem. Isso aqui é energia potencial. E a energia potencial é a energia que pode ser armazenada em um sistema físico. E o interessante dela é que ela tem a capacidade de ser transformada em energia cinética. Então, depois disso, a energia potencial da água vai sendo convertida em energia cinética à medida que vai escoando pelos dutos. O que acontece aqui é que essa barragem é aberta e aí a água, que tinha uma energia potencial, ela vai ser transformada em energia cinética através dos tubos. Então, aqui, energia cinética, que é a energia de movimento, isso através dos tubos. Deixa eu desenhar os tubos aqui. Então, esses são os tubos. E esses tubos, eles são interligados às turbinas que fazem a água girar. Então, deixa eu desenhar aqui mais ou menos as turbinas. E cada turbina é acoplada com um equipamento chamado gerador, formando assim a unidade geradora que faz a transformação da energia mecânica do movimento das pais da turbina em energia elétrica através da força eletromotriz induzida. Ok, mas esse aqui é o processo de produção da hidrelétrica. E, finalizando este processo de produção, a energia gerada é enviada por meio das chamadas linhas de transmissão, que são ligadas ao Sistema Interligado Nacional, que é responsável por receber e direcionar essa energia para as companhias distribuidoras, que, por sua vez, destinam essa energia ao consumidor final. Então, é mais ou menos assim que funciona uma usina hidrelétrica. Mas você sabia que as usinas hidrelétricas possuem vantagens e desvantagens? Vamos começar a ver as vantagens? A primeira delas é que é uma energia de baixo custo para ser produzida, visto que o seu combustível é a água e a água tem custo zero, ou seja, um custo operacional baixo, pois as usinas atuais são automatizadas. E como não há uso de combustíveis fósseis, que são gasolina e diesel, ou a gás, os preços da energia elétrica gerada para o consumidor final não sofrem grandes alterações. Isso porque não há influência de aumento de preços desses combustíveis fósseis. E ela também é uma fonte de energia renovável, e, por isso, ela é uma energia limpa, ou seja, não emite poluentes, e, com isso, contribui na luta contra o aquecimento global. E, por ser uma energia renovável, ela também não se esgota, ou seja, é uma energia inesgotável. E uma outra vantagem, dependendo do projeto, ou seja, se for bem planejado, é que a água represada pode ser usada para a irrigação de plantas nas proximidades da usina, ou seja, é um favorecimento ambiental. E, além disso, proporciona um desenvolvimento local, ou seja, estabelecimento de vias fluviais, construção de vias de comunicação, atividade de lazer, turismo e etc. E, por fim, uma última vantagem é que, através da represa, é possível regulamentar a vazão do rio. Agora, se nós falarmos das desvantagens, deixa eu descer aqui um pouquinho. Então, apesar de ser uma fonte renovável e não emitir poluentes, as hidrelétricas causam impactos ambientais e sociais. Isso porque, para a instalação desse tipo de usina e construção de barragens que refreiam o curso dos rios, é necessário o alagamento de grandes áreas. E essa prática acarreta problemas à fauna e à flora local. Então, eu posso colocar aqui que a destruição da vegetação natural é uma desvantagem. Uma outra desvantagem é o assoreamento do leito dos rios. E, quando eu falo em assoreamento, eu estou dizendo o acúmulo de sedimentos pelo depósito de terra, areia, argila, detritos e etc. E uma outra desvantagem é que, às vezes, pode ocorrer o desmoronamento de barreiras. Ou seja, é um perigo para a população local. Infelizmente, o uso de hidrelétricas também causa a extinção de certas espécies de peixes e torna o ambiente propício à transmissão de doenças, como, por exemplo, a malária. E os impactos sociais também são visíveis, como o deslocamento das populações ribeirinhas e indígenas. Ou seja, algumas populações que vivem na região há muitos anos, elas são obrigadas a se mudarem por causa do alagamento para a construção dos lagos artificiais. Mas é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido a importância da hidrelétrica tanto no Brasil quanto no mundo. Mas é isso aí, pessoal. Até a próxima aula. Prontinho, voltamos. É isso aí, né? Você viu ali quanta informação legal, né? Energia elétrica, pois é. São transformações de tipo de energia até chegar nessa energia elétrica, né? Tem vantagens e desvantagens, como a gente acompanhou no vídeo, tá bom? Mas assim, ó, talvez tenha sido muita informação. Vamos respirar um pouquinho, certo? A gente vai inspirar, ó, profundamente com o nariz e soltar lentamente pela boca. Você pode fazer isso de olhos fechados, certo? Porque isso ajuda um pouquinho o seu cérebro a guardar as informações, a descansar um periodozinho, tá bom? Para retomar com força total. Então, ó, 30 segundinhos. Vem aqui comigo, ó. Inspira. E expira. Solta, ó. De olhinhos fechados para concentrar. Até o tempo acabar. Prontinho. Que bacana, né? Isso ajuda, tá bom? Na nossa concentração, quando a gente está estudando, que é o que a gente está fazendo aqui agora, certo? Por isso que esse momento foi importante, porque agora, né, a gente tem o seguinte, ó, pega seu caderninho, pega seu lápis, sua calculadora, a gente vai precisar desses instrumentos, porque a gente vai colocar em prática o que a gente começou a estudar na aula anterior a essa, certo? Então, vem comigo, porque a gente falou, né, de usinas hidrelétricas, já tem uma ideia de como é que elas produzem a energia que chega às nossas casas, sabe quais as vantagens, desvantagens. E aqui na Bahia, a gente tem usinas hidrelétricas, né? E aí na tela está aparecendo algumas, que é a usina hidrelétrica de Paulo Afonso, tem a 1, a 2, a 3 e a 4, e está ali também a de Apolônio Sales. E para cada uma dessas usinas, tem ali o volume total dos reservatórios. O volume, ó, a medida que a gente está estudando. E tem uma pergunta sobre essas usinas, né? Qual desses reservatórios possui o maior volume? E aí a gente olha e talvez queira dizer que é o de Paulo Afonso 1, porque tem 26 mil, e 26 mil é maior do que todos os outros números ali. Mas tem um detalhe, né? Cada usina está em uma unidade de volume diferente. Uma está em decâmetro cúbico, outra em quilômetro cúbico, e outra em hectômetro cúbico. Então fica difícil a gente saber onde é que tem o maior volume. A gente só vai saber se todas estiverem usando a mesma unidade. Ou tudo decâmetro cúbico, ou tudo quilômetro cúbico, ou tudo hectômetro cúbico. Aqui na aula, como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer assim, ó. Vai colocar tudo na unidade decâmetro cúbico. Certo? Tudo em decâmetro cúbico. E como é que a gente faz isso? A gente pode consultar um esquemazinho que eu trouxe para você na aula anterior a essa, tá? E o esquema que eu trouxe foi esse, ó. Esse esquemazinho, a gente olhando aí, ó. Para que lado está indo? A gente vai saber se a gente vai fazer multiplicações por mil, né? Ou divisões por mil. A gente sabe que sempre que for para a direita, se a gente pega uma unidade de volume e vai para uma que está à direita, a gente vai fazendo multiplicações por mil até chegar naquela que a gente quer. Ou se a gente pega uma unidade de volume e vai para a esquerda, a gente vai fazendo divisões por mil até chegar aonde a gente quer. Certo? Mas, outro momento para respirar, para preparar o cérebro, né? Para a parte do cálculo que a gente vai fazer. Ó, vamos lá. 30 segundos, respiração. Olhos fechados. É isso aí. Vamos lá, de novo. Isso, vamos lá. Né? É uma tarefa simples, tá bom? Mas que ajuda, né? Ajuda a gente a se concentrar, ajuda a gente, né? Dar aquela pausazinha no cérebro, guardar a informação e poder retomar, tá bom? Beleza. Já fizemos o nosso momento de pausa, vamos agora a fazer cálculos, né? Mas fica tranquilo, porque assim, ó, é bem mais simples do que você está imaginando. Certo? E eu vou mostrar isso para você agora. Vem comigo, olha só. Colocando tudo na mesma unidade de medida. Pode fazer os cálculos com calculadora. Paulo Afonso 2, pegando quilômetro cúbico, está em quilômetro cúbico, e a gente vai até decâmetro cúbico. Acompanha as setinhas. E de quilômetro cúbico até decâmetro cúbico, a gente vai fazer, né, duas multiplicações por mil, indo para a direita. Ó. Então 0,026 vezes mil, vezes mil. Só que tem uma coisa bacana aqui, galerinha, ó. Essas duas multiplicações por mil, a gente pode fazer o seguinte, ó. Elas podem ser substituídas apenas por uma multiplicação por um milhão, né? Duas multiplicações de mil é o mesmo que multiplicar por um milhão. Porque mil vezes mil dá um milhão. Certo? Então, se a gente fizer essa multiplicação aí... Usando a calculadora, como está pedindo ali na tela, fica mais fácil, ó. Dá 26 mil decâmetros cúbicos para a usina de Paulo Afonso 2, né? Mas, ainda tem outras para poder fazer a mudança de unidade de volume, ó. Paulo Afonso 3 está em equitômetro cúbico e precisa ir para decâmetro cúbico, que está logo ali do ladinho à direita, né? Um pulinho só para a direita vai fazer apenas uma multiplicação por mil. Então, a gente vai pegar aquele 26,9 e vai multiplicar por mil. Bom, e aí, calculadora, nossa amiga, né? A gente pode pegar aí e fazer. E a gente encontra, né? O resultado para essa mudança, que é 26.900 decâmetros cúbicos. E aí, a gente já percebe que o reservatório de Paulo Afonso 3 é maior do que de Paulo Afonso 2. Mas, ainda tem usinas ali, tem reservatórios que a gente vai precisar fazer a mudança, ó. A de Paulo Afonso 4 está em equitômetro cúbico. E aí, a gente já sabe que de equitômetro cúbico para decâmetro cúbico é só fazer uma multiplicação por mil. Calculadora vai nos ajudar, né? Isso dá 127.500 decâmetros cúbicos, né? Então, até agora, aqui tem maior reservatório, está sendo Paulo Afonso 4. Olha só, é só olhar para os números ali. E a última, Apolônio Salles, que está em quilômetro cúbico, ó, vai dar dois pulinhos até chegar no decâmetro cúbico. E esses dois pulinhos estão indo para a direita. Acompanhando no esquema o sentido das setas, vai fazer duas multiplicações por mil, certo? Então, vai ser o valor do reservatório ali, que é 1,15, vezes mil, depois, vezes mil de novo. Ou, como a gente fez lá no começo do cálculo, multiplicar duas vezes por mil é a mesma coisa que multiplicar uma vez por um milhão. Certo? Então, a gente pode trocar os dois mil por um milhão. Então, 1,15 vezes um milhão, a gente vai ter aí o seguinte resultado, né? vai dar o seguinte, olha só, vai dar 1,15 mil decâmetros cúbicos. Então, qual é dessas usinas hidrelétricas na Bahia que tem o maior reservatório, que tem o volume total de reservatório aí, que é o maior, é a usina de Apolônio Salles. Beleza? Bacana? Bom, então, é isso aí. Certo? A gente precisava praticar isso porque a gente começou a ver uma aula atrás. Ficou alguma duvidazinha? O que é que você pode fazer? Você pode pegar essa aula de novo lá no canal do YouTube da Secretaria de Educação daqui de Feira de Santana. É só procurar por Seduc Feira de Santana, certo? E buscar essa aula aí, tá bom? Caso tenha ficado alguma duvidazinha, né? É só fazer isso, tá bom? Beleza? Bacana? Curtiu a nossa aula, né? Aqui, a gente daqui, ó, curtimos bastante, tá bom? E já estamos, claro, ansiosos para a próxima. Esperamos que você também. Então, a gente vai ficar por aqui, certo? E sempre com o nosso recado, o nosso lema, e a gente vai acreditar nisso. Eu vou começar, você vai terminar. Matemática não é problema. Matemática é... É isso aí. Então, prontinho, até mais. Valeu!